Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês Isso mesmo galera, o canal do YouTube que se chama Mob Entertainment postou um vídeo em seu canal do YouTube do novo trailer de Pop Playtime capítulo 4 Isso mesmo pessoal, e vai ser nesse vídeo que eu e vocês vão estar reagindo pra logo em seguida fazer uma análise completa de todas as informações que foram aparecendo aqui neste novo trailer aqui do capítulo 4 de Pop Playtime, tá galera? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo, e sem enrolações, e olha lá hein galera, já começou aqui, então vamos ver como vai ser, eita tá? Alguém falando de fundo, parecia a Pop, que parecia alguém que estava vindo, em inglês né? Eita, tá, a gente tá descendo, fomos pra um gato todo vermelho ali, uma área nova, tá? Fomos para profundezas da fábrica, é isso? Da Playtime? Tá, é, chegamos ao subsolo Né? Subterrâneo, quer dizer, desculpem Tem um bicho nos olhando, eita, tá Ah, mostrou o nosso personagem, queime zoom Ah, é as cavernas, é isso? Tá, o nosso personagem ali, tá, agora que tá mostrando um pouquinho o personagem, legal Tá Você viu ali no vulto? Você viu ali no canto? Ah, os bichos de pelúcia Ah, essa cena é do teaser, é É do teaser, caraca Gente do céu Tá Então essa cena é do teaser, dos bichos de pelúcia, sabe? Vários deles mortos, caraca, velho Tá, então a gente tá meio que nas cavernas, né mano? No subterrâneo, né? Beleza Umas salinhas ali, tá Ah, um bichinho de pelúcia ali, ó Morreu com uma pisada só Eita, alguém tá nos olhando nas câmeras Mano, muita coisa, tá Depois eu monto de câmera, tá, gente A câmera ali Ah, bichou tudo peludo, velho Que isso? E tá se aproximando da gente Ai, meu Deus do céu Será que é o mesmo personagem ou é o outro? Acho que é o mesmo personagem mesmo Nossa Ai E esse símbolo é o que? Ó, o bichinho de pelúcia em cima do monitor Um olho ali na TV Que isso, mano? Ai A carinha dele Galera Do céu Que trailer foi esse, mano? Galera Meu Deus Gente, o que que foi isso, mano? Cada capítulo que lança A Mob Entertainment tá fazendo um trabalho insano, mano Olha os gráficos Olha os efeitos, mano Realmente tá surreal, tá, gente? Mas, enfim, mano Muita coisa aconteceu Nossa, eu tô espantado Teve cenas até do teaser aqui nesse trailer Completo Mas, enfim, galera Bom É... Temos de reagir aqui, né? No caso Agora eu vou testar fazer uma análise completa De todas as informações que apareceram aqui Neste novo trailer completo aqui, beleza? Então, bora fazer a análise completa Bom, galera Já botamos aqui Como vocês podem ver Já estou aqui no início do trailer, tá, gente? Então, bora analisar Bom, gente Aqui no início Mostra, no caso A gente descendo o elevador E mostra a voz de fundo No caso da Poppy Falando, né? Que toma cuidado Acho que alguém está vindo, sabe? Aí depois vai lá A gente chega numa parte do mapa, né? No caso, nas profundezas aqui Meio que um negócio vermelho, sabe? A gente entra lá Lá pras cavernas, né? Porque no início Do início aqui do trailer Tava escrito lá, né? O nome da parede, né? No caso Olha como estão os efeitos A luz Nossa senhora, gente Surreal Aqui já mostra aqui a entrada Aqui mostra as caixas Que aqui é essa cena É do teaser realmente, né? No caso E enfim Aí mostra aqui Os gráficos estão realmente muito bonitos Os efeitos, tudo E aqui mostra o bicho Nos olhando, né? O bicho estava nos olhando aqui Nos olhando aqui, né? No caso E mostra aqui Já logo aqui no início, tá, gente? Aqui, ó Caves 1C, tá, gente? No caso, mostra aí, ó Caves 1C aqui, né? Escrito cavernas, beleza? Então, aqui realmente mostra Que a gente está nas cavernas, né? Nas cavernas, beleza? Né? No caso E logo em seguida, gente Mostra aqui também Um pedaço aqui do Do monitor aqui Da mão Pra gente poder escanear No caso, eu acho que é uma mão azul, né? Na cor azul Cipá, né, mano? Então realmente vai ter Uma mão azul Ou se já não tinha Mas acredito que vai ter Uma nova mão na cor azul Beleza, gente? Então realmente deve ser Bem interessante, beleza? Esse detalhe Mas, enfim Depois, continuando aqui Mostra umas pedras aqui de gelo Realmente estão Estão no nível da caverna Ele entrando na caverna Vai lá e o bicho passa rapidão Ali no canto que vocês viram, tá? E aqui mostra os bichos de pelúcia O nosso personagem lá no fundo Tudo amontoado O bicho passa correndo aqui de novo, né? Mostra esse símbolo aqui novamente Que é todos os quadrados aqui Vermelho, azul, amarelo, né? No caso Não sei se deve significar alguma coisa Não deve significar nada Não sei muito bem Mas, enfim E aqui mostra umas salas, né? No caso Mostra umas salinhas aqui Meio que umas salinhas de prisão, né? No caso, enfim Mostra alguns detalhes desses tipos, né? No caso Parecendo que umas salinhas de dormitório, sabe? Mais ou menos esse tipo, né? No caso, né, gente? E aqui, logo em seguida Agora sim, eu vou mostrar aqui, né? Agora vocês vão estar conseguindo ver melhor, né? No caso Mas vocês conseguiram já ver Bem o pedaço aqui do bicho, né? No caso Mas aqui ele levantado, tá? E no caso É o bicho roxo aqui, né? Acredito que seja o bichinho roxo aqui Que deve ser, eu acho que Um mini catnap Acredito eu, né? Não sei muito bem Enfim Ele tava andando aqui de boa E vai lá aparecer esse monstrão aí E que com uma pisada na pata dele Vai lá e esmaga o bichinho Coitado dele Então é bem provável que a gente encontra Vários desses bichinhos aí Ao longo do mapa, ok? Se eles realmente são inofensivos ou não Eu não sei Porque alguns podem ser inofensivos Outros não podem ser inofensivos, né? Depois do teaser que eu vi Que mostra aquela ovelha lá Toda preta, né? Comendo os outros Atacando, né? No caso Não sei se elas Se esses bichos podem nos atacar ou não Não sei muito bem Eu acho que vai de cada um Acredito eu Mas enfim Depois continuando Mostra aqui o bicho Matando o bichinho Mostra aqui a câmera sendo virada E que realmente Alguém está ali E está nos observando Ou é a câmera automática Mas acredito que Mostra aqui na luzinha Que alguém realmente Está nos observando, galera Mas enfim Depois disso vai lá E muda aqui para essa cena Logo em seguida Mostra aqui na câmera O bicho todo peludo, tá, gente? Que no caso estava nos seguidos Beleza? E depois vai lá E mostra aqui no caso É aqui meio que uma É a recepção, né? No caso Que a pessoa fica vendo aqui No caso as câmeras, né? E mostra aqui o símbolo novamente Aí, ó Mostra aqui no caso Essa salinha aqui E vai lá e mostra o bichinho Aqui morto, né? Que eu acho que deve ser o bichinho Que o bichinho que o Que aquele monstro deve ter matado Eu acredito Acredito eu, né, gente? No caso Que eu acho que ele deve ter matado Eu suponho, né? Fecha e depois vai lá Muda para o olho todo vermelho Depois vai lá E dá essa virada dramática Ainda no caso Vendo o símbolo estar atrás de nós, né? No caso Aí vai lá E depois a gente escuta Uma musiquinha Um somzinho de fundo Vai lá E é esse bicho, galera Esse bichão aqui No caso Que é esse sorriso Todo bobo dele Mas Porque por isso Olha o que acontece Ele abre literalmente A sua cara Mostrando seus dentes E galera Olha como que tá Esses efeitos Olha como que tá Essa qualidade Gente do céu O que que é isso Mob internet Olha isso, gente Caraca Como que eles fizeram Esse negócio, mano Pelo amor de Deus Mano Surreal, gente Eu tô sem palavras É surreal, mano Mano Absolut game, cara É literalmente isso, cara Meu Deus do céu, mano É muito foda, gente Meu Deus Mas enfim Aí depois vai lá E corta a cena Que mostrou o número 4 Escrito em janeiro Que já tá disponível também Na Steam Pra quem puder ir lá Já resgatar o jogo, né? No caso Sem resgatar, não Pra deixar já na sua lista de desejos No caso Pra ser notificado Que eu realmente o jogo For lançar, beleza? Mas enfim, gente É o que realmente aparece Tá? No caso É o que realmente apareceu Tudo isso aqui no geral Tá, gente? No caso É o que realmente apareceu Já tudo aí no geral Beleza? É o que eu realmente consegui É reagir e analisar aqui Com vocês, beleza? Mas enfim, galera Esse foi o meu react E um pouco de mais Completo aqui De todas as informações Que eu consegui reagir E analisar aqui Junto com vocês Neste novo capítulo 4 De Pop Playtime Bom, gente Esse foi o vídeo Pra gente Que vocês tenham gostado Galera Esse foi o meu react E um pouco de mais Completo aqui De todas as informações Que apareceram aqui Neste novo capítulo 4 De Pop Playtime Isso mesmo Que você acabou de ouvir Galera Adorei demais Se reagir esse novo trailer Realmente foi muito Mas muito bom mesmo Consegui analisar Bem aqui com vocês Enfim Não teve muito o que falar Realmente o jogo Está muito bonito Em relação a gráficos E efeitos Realmente o jogo Está a perfeição dele Né? No caso 100% da perfeição dele Tá, gente? Né? No caso Então realmente O jogo está Muito bonito mesmo Tá, gente? E bom Agora é só esperar Pelo lançamento do jogo Porque agora já lançou O trailer dele Só se tiver Sei lá A sensação antecipada De alguns youtubers O pessoal jogando Eu não sei muito bem Mas enfim Esses foram os pontos Que eu consegui falar Aqui pra vocês No trailer Tá, gente? E se tiver mais Alguma informação É com certeza Que eu vou gravar um vídeo E postar pra vocês O mais rápido possível Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E se você gostou É claro, né, gente? Já deixa o like Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificações Pra saber nenhum conteúdo Que você está postando Aqui no canal do YouTube Eu posto vídeos Segundas, terças, quintas E sextas-feiras Às 17h45 E eu faço live também De quartas, sábados e domingos Às 13h da tarde, beleza? Então não tem que exigir Essa semana E os horários Que você não vai se perder E também, gente Compartilhe esse vídeo Pra qualquer pessoa Que você conheça Que vai estar ajudando demais A mim E principalmente Pelo futuro canal E também, gente Comenta aí embaixo O que você achou No meu vídeo E principalmente Desse novo trailer Comprado de Pop Playtime Capítulo 4 O que você achou Diz tudo no geral Beleza? E também, gente No link da edição Até mais sociais Que elas vão ser Você me ajudou Do Discord E todas as coisas Link na descrição Bom, gente Já falei tudo E a gente se vê No próximo vídeo Então, ainda mais Falou E até a próxima Beijo pra cá E fui E falou É nóis E até a próxima